Fala galera, eu sou o Leonardo Rocha, eu tô aqui pra passar pra vocês as primeiras impressões a respeito do Xperia XA1, que é o intermediário que a Sony lançou aí esse ano, acabou de lançar, é o sucessor direto do Xperia XA, que ela trouxe no ano passado, e bom, logo de cara a coisa que mais chama atenção é o formato dele, ele tem 5 polegadas, mas ele é um aparelho bem reto, bem estreito, então isso chama um pouco a atenção. A tela dele tem uma qualidade bem boa, mas o formato dele ser mais esticado faz com que as bordas laterais sejam quase inexistentes, mas a borda de cima e de baixo são bem grandes, parece que tem uns pedaços grandes de ferro em cima e embaixo, passa uma sensação meio esquisita. Uma das coisas que incomodou um pouco logo de cara foi que a gaveta onde entram os chips, ela não tem um daqueles mecanismos que é como se fosse um pino que você encaixa e ela salta fácil, ela tem só uma fendinha, que se você tiver com a unha curta, como é o meu caso agora, você não vai ter muita facilidade para tirar, então você vai acabar precisando de uma faca, um canivete ou alguma coisa assim. Por outro lado, diferentemente de muitos aparelhos chineses e alguns outros celulares que tem por aí intermediários, ele é realmente um dual SIM de verdade, ele tem uma entrada separada para cartão micro SD, então você não vai ter que escolher entre usar dois chips ou expandir a memória do celular. De memória RAM ele vem com 3 GB, então ele tem alguma vantagem com relação aos intermediários concorrentes, mas nada que faça uma diferença tão grande. O processador é um MediaTek P20, ou Octa-Core, então ele garante que você vai ter um desempenho para rodar todos os jogos que você quiser, mesmo jogos que tenham gráficos mais pesados ou uma taxa acelerada de quadros por segundo, ele roda sem problemas. Ele demora um pouco para carregar alguns jogos mais pesados, mas isso é uma coisa que você espera de um aparelho que não é um top de linha. Uma coisa meio ruim é com relação ao áudio. Primeiro porque ele não vem com fone de ouvido na caixa, o que é uma coisa meio imperdoável para um aparelho que custa R$ 1.700. Além disso, a caixa de som dele fica na parte inferior num canto direito, que não incomoda muito normalmente, mas quando você está jogando ou usando algum aplicativo que ocupa a tela inteira, você vai segurar ele de lado, você pode acabar tampando com o dedo e o som vai ficar meio abafado, o que não é muito legal. O sistema operacional que vem de fábrica já é o Android 7.0 Nougat e mesmo já sendo uma versão atualizada do Android, assim que eu liguei o celular aqui, ele já teve uma atualização de segurança, então a Sony está se esforçando para atualizar o smartphone com bastante velocidade. O sistema é bastante parecido com o Android puro, então se você está acostumado com um smartphone da Motorola ou da própria Sony, você não vai ter muito choque e muita diferença com relação ao que você está acostumado. Como esperado de um smartphone da Sony, que vende sensores de câmeras para muitos concorrentes, o XA1 vem com câmeras muito boas, pelo menos em teoria, né? A frontal vem com 8 megapixels e lente grande-angular, então vai caber bastante gente na hora de tirar selfie. E a traseira vem com 23 megapixels, que é um número bem impressionante para um smartphone que não é top de linha. Mas também a gente tem que considerar que megapixel não é tudo e tem que ver como é que fica a câmera em ação. Uma coisa que já dá para falar dessas primeiras impressões foi que, na hora de gravar vídeo, a gente notou que a estabilização de imagens é muito boa. Então, se você, como eu, tem o problema de tremer muito com o aparelho na mão, então isso vai dar uma ajudada na hora de gravar os vídeos mais estáveis, mais suaves. O XA1 vem com uma bateria de 2.300 mAh, o que não parece muito bom, né? Se considerando que tem muitos aparelhos com 3.000 até 4.000, se considerar os concorrentes chineses, mas a gente ainda não teve tempo de testar a duração da bateria, qual é a vida útil. Então fica aí para análise para vocês conferirem o desempenho dele nesse sentido. O XA1 também vem com uma entrada USB tipo C, né? Que é um novo formato que ainda não tem muitos acessórios. Se você tem um acessório que tem saído exclusivamente micro USB, você provavelmente não vai poder usar ou vai ter que se virar para arranjar algum adaptador. Dentro da caixa ele vem com um carregador já adaptado para esse formato e o cabo é removível, então você vai poder usar ele para ligar com o seu computador sem problemas. Bom, galera, essas são as nossas primeiras impressões. A gente ainda está analisando o aparelho, mas se você quiser saber alguma coisa sobre ele, essa é a hora, você pode deixar suas dúvidas, questões aí nos comentários para a gente, a gente vai dar uma olhada e tentar responder na nossa análise final que deve sair nos próximos dias. Eu sou o Leonardo Rocha, até mais!